O que mais me dói é noite sem luar Sou eu aqui sozinho, louco a te lembrar Olhando na janela, solidão na voa Bate o desespero, vem saudade sua Pertinho do oceano, baixo astral danado Nesse apartamento eu louco alucinado O seu lado me deixou assim, louco apaixonado, não fora de mim O gosto do seu beijo ainda em minha flor que eu sinto Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão, virou paixão, difícil de esquecer Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar Com seu corpo nu, no espelho, lembrança de mar Mais uma vez, mais uma vez Horizonte azul, como é que é Goiás? Luzes a brilhar E com seu corpo nu, no espelho, lembrança de mar Pergunta boba pra você Aô, né? Lembra essa daqui que essa aqui é nossa Vou começar com uma pergunta boba Será que dá? A gente volta no tempo Ultimamente fico mal à toa Tá sobrando apego e faltando entendimento Me desculpa se eu não entendi Tá demorando pra ficha cair Você com esse cabelo preto, sorriso sem ver E foi chegando perto, chegou perto demais Em três ou quatro dias tava tudo tão perfeito E os meus problemas eu já nem me lembrava mais Só queria você, só pensava em você Mas ainda tem coisas pra me arrever Vem, eu vou, só você, só você, só você Vou me arrependir E não ter nada de uma outra vez Você se beijou, só que eu não vou Não ter de olhar outra vez Não ficar acordada até depois da cem Só pra ver o sol nascer E sonhar os sonhos mais loucos com você Eu vou dizer Quem sabe ainda é tempo E pode ser a qualquer hora Me chama em pensamento Você sabe eu vou agora Quem sabe ainda é tempo E pode ser a qualquer hora Me chama em pensamento Você sabe eu vou agora Eu vou agora Eu vou agora Então A CIDADE NO BRASIL